Boa noite, estamos iniciando mais um programa Ideias em Debate, um programa onde nós procuramos discutir o progresso do Piauí, a melhoria do ambiente de negócios e hoje o nosso tema é o setor de saúde em Teresina. Nós temos aqui como debatedores duas pessoas muito importantes destacadas no setor, doutor José Serqueira Dantas, médico titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ex-professor da UFPI, ex-assistente estrangeiro da Universidade de Paris, fundador da Medimage, um grande conglomerado com 12 empresas, 4 hospitais, posteriormente é vendida, autor de muitos artigos e livros médicos e atualmente ele é gestor do grupo A7 Participações. O nosso outro debatedor é o doutor Newton Nunes de Lima Filho, médico cardiologista, foi residente no Hospital dos Servidores de São Paulo, é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, vice-presidente da Unimédico, médico do Hospital Universidade Federal do Piauí, ex-presidente do Colégio Brasileiro Executivo de Saúde, doutor em cardiologia pela Unifesp, MBA em gestão de saúde e por aí vai o currículo dos dois, é muito extenso. Normalmente, antes de nós iniciarmos o programa, a gente passa algumas cartelas com alguns dados do setor para que o espectador possa se situar com relação ao assunto. Estima-se, encontramos isso na internet, que os gastos de saúde no Brasil estão na faixa de 9,7% do PIB. Eu quero dizer que isso é uma informação da internet, todos os setores procuram se atribuir uma participação grande, eu acho que se a gente somar todas as participações dá uns 300%, mas de qualquer maneira temos que mostrar essa informação. Os gastos, esses gastos com relação ao PIB do Piauí, nós não dispomos, mas existe uma estimativa de 34% do valor adicionado, que seria uma espécie de PIB do Piauí, é gasto com saúde, mas aí está envolvendo toda a administração pública, são dados muito inflados, não dá para a gente confiar. E o setor de saúde fica dentro do setor de serviços, que corresponde a quase 80% do PIB de Terezina. Uma pesquisa feita no Hospital de Urgência de Terezina, com a média de 300 pacientes por dia, se eu não me engano isso foi feito em 2015, 30% desses pacientes vinham de Terezina, 50% do interior e 20% de outros estados. Quero dizer que o Hospital de Urgência não é bem uma fonte estatística razoável, porque são os pacientes de urgência, não pacientes em geral que são tratados. 21% de outros estados e 32% do interior. Uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, pelo SEBRAE, mostrou o tamanho da infraestrutura de equipamentos de ponta em Terezina. Nessa pesquisa, que já está desatualizada, haviam 30 mamóveis em Terezina, dos quais 18% da rede privada. Portanto, a rede privada é maior do que a rede pública. Sete aparelhos de ressonância magnética, quatro da rede privada, acho que esses números já estão superados, e 33 tomógrafos, dos quais 16% da rede privada. Segundo o CRM, havia no Piauí quase 3.900, tem 1.876 médicos, dos quais 77% em Terezina. É 631 clínicas registradas no estado, sendo que praticamente 80% em Terezina. Isso mostra um estado muito injusto, muito mal distribuído. Se nós lembrarmos que Terezina corresponde a 1 quarto por cento da população do estado, 25% da população, ela detém 80% da estrutura de saúde. Uma pesquisa do SEBRAE sobre os motivos dos pacientes de fora que procuram Terezina, 41% não tem, argumentaram que procuram, porque não tem o serviço na sua cidade. Você veja que perversidade. 37% na sua cidade não havia estrutura capaz de resolver seu problema. 16% por alguma familiaridade ou algum vínculo com Terezina, principalmente familiar. E desses todos, 69% vem pelo menos uma vez por ano a Terezina e aproveita para fazer seu check-up, seu tratamento de saúde. Foi apontado também quais seriam os principais polos de saúde, um diagnóstico feito pelo SEBRAE, e eles apontaram esses pontos. Necessidade de modernização, de urbanização e de maior segurança. Divulgação de Terezina como centro de referência. Você já vê aí uma colocação já do polo comercial, porque isso naturalmente é uma demanda comercial, não sei se vocês concordam. Uma demanda na época pelo pleno funcionamento do hospital universitário. Eu preciso saber de vocês por que isso é tão importante. E, segundo eles, uma baixa remuneração praticada pelos planos de saúde e pelo SUS. Então, esses, em síntese, são as questões que foram apontadas como mais importantes para o nosso polo de saúde. Então, vamos agora iniciar o nosso debate. Queria dar uma boa noite para os nossos amigos palestrantes. Boa noite, Serqueira. Boa noite, Nilton. Boa noite. E eu gostaria de começar pelo próprio Serqueira, até por uma hierarquia de idade, não é, Serqueira? Cronológica. Cronológica. Serqueira, eu queria te pedir que você traçasse um pouco, contasse para a gente um pouco da tua trajetória. É muito rica. Conta como é que foi a tua trajetória profissional. Eu fiz um resumo do seu currículo, mas aqui é um retrato do que você realizou. Conta para a gente um pouco mais. Eu, a minha infância foi em Teresina, eu nasci em Piracuruca, mas muito cedo a minha família veio para cá. E aqui, meu projeto de vida, inclusive alimentado para a minha mãe, era que eu me tornasse bancário do Banco do Brasil. Eu tinha um tio que era jovem do Banco do Brasil. Eu fui passar em umas férias aos 14, 15 anos. Eu fui a Parnaíba e lá, eu tomei meu primeiro contato com um tio que era médico lá e tinha meu nome, eu tinha o nome dele, aliás. Ele disse, não, rapaz, você vai ser médico e vem trabalhar aqui comigo em Parnaíba. Então, eu voltei e disse, mamãe, o Banco do Brasil não vai dar mais certo, eu quero ser médico. Eu me graduei em medicina no Ceará, depois fui para o Rio, fiz residência na TRJ, fui lá, fiz a residência até conseguir dois anos de depois fazer a prova do colégio. Mas era pouco, a radiologia ainda era muito fraca, não existia arteriografia, quase não existia, mamografia estava engateando. Eu falei, não, se eu voltar para Teresina, o convencional, aí consegui o almoço para a França. Foi uma grande oportunidade, né? Tudo relacionamento, né? Credenciei para essa bolsa, consegui e fiquei lá também mais dois anos e aí voltei. A universidade não tinha ninguém com pós-graduação em radiologia, então estava começando a fazer a medicina, recebi um convite do Camilo e fui para a radiologia. e depois também convidado para trabalhar com o doutor Lucídio. Trabalhei aí uns 12 anos no Getúlio Vargas, na faculdade, com ele. Em 1986, eu abri minha clínica ali na Paixão do Polo de uma casinha e fiz uma carta de demissão pedindo para sair da universidade. Daí a clínica começou a crescer, eu tive sempre a preocupação de colocar o primeiro, o primeiro parente de mamografia, o primeiro tomal, a primeira ressonância, essa coisa de chegar primeiro, né? E lá havia, geralmente no Rio, a grande medicina ainda era no Rio, e fui trazendo os avanços. Daí, em 1993, 1994, eu comprei uma ressonância, um tomógrafo muito caro e a dependência da Unimed era muito grande. E aí os pagamentos, eu comecei a ter dificuldade para pagar e fui a reunião, a diretoria da Unimed. Eu fui fundador com mais 12 colegas do seu pai, o Fernando Correia Lima, eram 12 os fundadores. Eu fui lá pedir para, pô, eu preciso, vocês me paguem assim rapidamente, eu estou numa dívida grande. E aí o Valdir era o presidente, mas você está gastando 30% do dinheiro nosso. Eu falei, mas vocês estão autorizando. E eu fui que fundei isso aqui, disse, pois se você fundou, funda outra para você, pô. Quando eu saio, eu falei, quer saber, vou montar um negócio para mim, vou montar um plano de saúde para mim. Imagine esse 92, que absurdo era. Daí eu fui para o Rio, lá conversa aqui, conversa ali, encontrei com o Marquinho. Marquinho disse, eu estou com uma dourada na Mil, você quer conhecer o Edson Bueno? Eu falei, quero. Aí eu fui lá, contei a história, ele falou, cara, eu estou pensando em montar franquia. Vou montar a primeira franquia com o tio. E aí foi um sucesso, montamos a Mil aqui, foi bom, porque criou uma polarização muito boa, essas coisas são muito boas, crescemos os dois, cresceu a Mil, depois virou a Humana, que eu me afastei da franquia. Surgiu a Agência Nacional de Saúde, que regulamentou e acabou o negócio de franquia. E aí a gente virou uma operadora única, foi bom para a comunidade médica, crescemos todos, cresceu tanto a Humana quanto cresceu a Unimed. Nós crescemos em conjunto. Eu sempre tive muito respeito pelos colegas da Unimed, ela cresceu bastante, nós também. E aí fui partindo, uma coisa foi trazendo a outra, eu montei hospitais, depois montei mais outro, plantei mais popular, depois montei distribuidora de aortes e prótese, depois farmácia para poder... Essas coisas vão demandando, né? Quando eu estava na empresa no auge, me apareceu um representante do fundo de investimento. o capital americano chegando, em grande intensidade, os caras disseram que querem me comprar o teu negócio. Eu falei, porra, quer comprar? Sabe, quanto vale? Olha, Zequias e Milton, quando os caras disseram quanto valia, eu falei, 68 anos tinha na época. Nunca imaginei que o meu negócio, tudo que eu ganhava eu reinvestia. Nunca imaginei que valesse tanto dinheiro. Eu falei, é isso mesmo, me contigo aqui. Não tem herdeiro, não tem ninguém que continue a empresa. Daí, peguei esse dinheirão aí todo, não sabia. Aí fui começar a entender de investimento na área financeira. Com três meses já estava depressivo, aconselho todas as pessoas a nunca parar de trabalhar. Aí você passa três, quatro meses viajando, eu tenho uma filha que mora em Barcelona. Começou a dar depressão e insônia. Falei, não, vou montar outro negócio. Daí montei outra empresa, na área médica também, e estou me distraindo com isso e assistindo. Hoje eu vejo a vida mais como alguém que desceu do palco e está assistindo o espetáculo, que a geração dele agora está lá representando. E você fica, de vez em quando, dando um conselho. Pouca gente ouve, não é? Conselho é um negócio que não funciona. Mas é essa. Bacana. A história é essa. Muito bacana. Newton, agora conta um pouco para a gente aí da sua trajetória. A gente se inspira também dos outros que vieram antes da gente, é óbvio. E que ainda estão aqui para contar. Na minha parte, eu nasci aqui em Teresina. Estudei no INEC primeiro, que era o colégio batista. E aí, depois, fui para o colégio Ocesano, que é um colégio católico. E lá eu terminei os meus estudos. Formei aqui na UFP, aqui na Federal do Piauí. E depois fui fazer residência em São Paulo, onde eu morei 10 anos. Morei 10 anos lá. Nesse período, eu fiz residência em clínica médica e cardiologia, lá no Hospital do Servidor Estadual. Depois fui para a Escola Paulista de Medicina, fiz um doutorado. Fiz uma especialização em ecocardiograma, que é uma área de atuação da cardiologia. E lá fiquei depois trabalhando nos serviços de São Paulo. Cheguei a trabalhar em grande serviço. Trabalhei no Einstein, trabalhei no Estúdio Fleury e no Cílio de Bandeis. E quando a gente chegava lá, era o que eu pensava. Como é que uma pessoa que sai do Piauí e eu cheguei lá realmente não tinha contato nenhum com ninguém. Cheguei para desbravar dentro da minha área. E através, simplesmente, do mérito de onde eu estava ser reconhecido, fui chamado para trabalhar nas equipes dos grandes hospitais. Primeiro fui para o Cílio de Bandeis, depois para o Einstein e depois fui para o Fleury, que foi o último lugar que eu fiquei. São, vamos dizer assim, os três maiores serviços de saúde da América Latina. Não é nem do Brasil, não. Onde eu aprendi bastante. Foi lá que eu peguei os conceitos de qualidade, de segurança, de como oferecer um serviço de excelência na área da saúde. Então, é esse exemplo que eu trago, que eu trouxe e que eu tento implementar agora, fazendo a parte da gestão da Unimed. Eu voltei para cá em 2009. Então, já estou aí há... Esse ano faz 13 anos que eu voltei. E ao voltar, eu montei uma clínica, sou sócio de uma clínica de cardiologia. E entrei na parte associativa da cardiologia. Eu fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui duas vezes. E depois fui convidado a fazer parte da gestão da Unimed Terezinha. E isso foi em 2017. Eu fui o primeiro gestor de uma área do hospital Unimed Primavera, que é o maior hospital nosso. E depois entrei na chapa para concorrer à diretoria em 2018 como vice-presidente. Diretoria essa, que está finalizando agora, em março, o seu trabalho de quatro anos. Graças a Deus também a gente... Então, durante esse período até, entre eu voltar e agora, eu procurei me especializar na área da gestão. Eu sempre gostei da parte de gestão hospitalar, de gestão de saúde. Mas nunca tinha tido, vamos dizer assim, a chance para fazer uma gestão propriamente dita. Então, quando a gente montou a clínica, eu fui diretor da clínica primeiro. E aí comecei a fazer meus cursos de formação na área da gestão. Então, fiz um MBA na FGV, em gestão empresarial. Depois fiz outro MBA em gestão de saúde e vários outros cursos na área da gestão e na área financeira também, que é uma coisa que é muito correlável. E aí, em 2018, entramos então na gestão da Unimed. Fizemos um trabalho de recuperação também. A gente entrou, já estava num momento bem difícil, quando a gente entrou. E, graças a Deus, estamos finalizando essa gestão agora há quatro anos com uma estabilidade econômica financeira, que a gente sabe, o doutor Sequeira também sabe, quanto é difícil você manter uma operadora de saúde, principalmente num estado muito pobre como o nosso. não é fácil você equilibrar a questão receita, porque a renda per capita do nosso estado é muito baixa. Então, você não tem margem para você vender o plano muito mais do que o que a gente já vende hoje, na verdade. E, por outro lado, os custos na área da saúde, eles aumentam ano a ano. Não tem como baixar, e eles aumentam ainda. Mas é que eles aumentam de uma ordem de três vezes o percentual do IPCA, que seria o índice de inflação, vamos dizer assim, corriqueiro. Então, para você equilibrar essas duas coisas, entre uma receita que você não consegue crescer e um custo crescente, e aí tem todo um outro processo, tecnologia, envelhecimento da população, tudo isso vai trazendo pressão, digamos assim, no sistema de saúde. E, além disso, também, eu sou gestor da área pública também, e eu tenho um cargo de chefia dentro do HU também, do Hospital Universitário, onde a gente ajuda também lá o sistema de saúde público a fazer uma gestão que a gente promova acesso para a população com a saúde de qualidade. Então, em resumo, foi o que me trouxe até aqui nesse momento. Bacana. Bem, nós vamos agora fazer um pequeno break, um pequeno intervalo, e, na sequência, nós retornamos, nós vamos discutir um pouco esse polo de saúde do Piauí, se ele realmente é pujante, o que falta, e também vamos discutir um pouco de saúde pública e o que falta para esse país, para o nosso estado, nos próximos blocos. Então, por favor, nos aguardem que estaremos retornando breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto